Doces Salgados Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Juliana Azuma da Doces Salgados Céu Azul E essa semana tem uma grande comemoração muito especial E eu não poderia ficar de fora dessa Doces Salgados Céu Azul está sorteando um kit de festa para o Dia dos Pais Isso mesmo Nesse kit será um bolo de um quilo 50 salgadinhos 50 docinhos 2 garrafas de refrigerante de 2 litros E o melhor, uma caixa de cerveja pra bebe morar com seu pai, amigos e família Eita! Que maravilha, né? Pra poder participar desse sorteio Basta seguir o passo a passo Curta a página do Doces Salgados Céu Azul no Instagram Compartilha este vídeo sobre o sorteio do Dia dos Pais E marca dois amigos no comentário O sorteio será do dia 8, sábado ao meio-dia Aqui na cidade de Paranavaí, Paraná Então bora curtir a página Compartilha este vídeo no stories Marca os amigos Quanto mais amigos estiver marcando Mais chance de ganhar Beleza? Um grande beijo a todos Fiquem com Deus e boa sorte Em parceiras Lá Um grande beijo Emp CA